O que há de melhor E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao me tradecer Rir a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caramentade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caramentade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade No seu colo é o meu abrigo Feliz dia das mães